Sempre que possível, lauriza-te com a oração. Faz espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí